O Bicho Pega O Bicho Come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menina eu sou é homem, menina eu sou é homem Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia, eu ouvia a mãe dizer Ai meu Deus o meu queria, que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar Ah mamãe é que estou eu, mamãe é que estou eu, sou homem com H e como sou Sobra, homem, pega, homem, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menina eu sou é homem, menina eu sou é homem Eu sou homem com H, e com H sou muito homem, se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome Já tô quase namorando, namorando pra casar Ah Maria descansou, Maria descansou, sobe com H e como sou Nunca vi rastro de cobra, nem coru de louco e some Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina eu sou é homem, menina eu sou é homem, menina eu sou é homem, como sou Cobra com mim, pega com mim